E dizer aqui para o meu amigo deputado jesuíno Boabai, dizer para você que a primeira coisa que eu fiz, que eu não cheguei aqui, que eu encontrei, ele disse, é senador, sim senador, do presídio da Comissão de Direitos Humanos, ele sabia né, digo sim presídio, então quero saber porque que vocês não votaram lá ainda aquele projeto de amnistia dos policiais que está pronto para o plenário ser votado. Eu respondi para ele, na Comissão de Direitos Humanos eu aprovei e assumi o compromisso com ele de ao voltar agora para o Senado, trabalhar muito para que o projeto seja aprovado sem falta entre esse fim de mês e o mês de novembro. Pode contar com a gente lá.